Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma paisagem que eu vou fazer um raspado nas árvores, fazer os troncos com raspado, tá? Então, primeira coisa, vou molhar o papel. Não estou usando nada como referência, estou fazendo da minha cabeça, o que quer dizer que no meio pode ser que eu mude tudo. Então, vamos lá. Vou fazer um céu, né? Lá atrás, vou usar o pincel, na verdade vou usar esse aqui que é maior. Fazer um céu, uma basezinha azul. No entanto, eu vou colocar o tom claro, que seria o solzinho que tem lá atrás. A gente põe antes, eu gosto de colocar aqui, ó, o hielo ocre. Depois eu vou pôr um certo rosado alaranjado. Vai ser um tipo fim de tarde, eu gosto porque fica super colorido, né? Aqui, ó. Tá, isso. Daí sim, a gente vem com azul. Até um pouco de lilás. Que cair da noite. A gente já entra com um pouquinho de lilás. Agora aqui, ó, o que que eu quero? Minha massa de vegetação. Então, pra isso eu vou fazer um verde. Misturar o ban de siena, né? Essa terra de siena. Com azul ultramar. Quem me acompanha sabe. Eu uso muito essa mistura. Eu acho que ela é bastante rica. Ó. Coloquei um pouco do ocre. Então, fiz aqui o meu esverdeadinho. Que essa hora é... Mais escuro mesmo, né? A hora que o sol tá se pondo. É legal um pincel redondo aqui. Porque o formato de árvore, ele é orgânico. E o... Ó. E o pincel redondo, ele dá bem essa... Olha, pessoal. Tem uma música de fundo aqui horrível. Que vem da rua. Não tenho culpa. Eu esperei um monte pra gravar. Achei melhor fazer. Porque senão... Não ia conseguir. Então, vocês me desculpem. Se... A gente não conseguir tirar esse som horrível. Na hora da edição. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou... Quero uma área... Opa! Uma área aqui, ó. Mais amarronzada. Quando eu falo amarronzada, eu já pego... Alguns tons, né? De terra. Pra não ficar tudo um massivo igual. De novo, eu vou ver que eu tô com um problema aqui que tá pingando. Esse papel aqui é o Arche. Vamos lá. Tô colocando... Tinta mesmo, tá? Nessa parte aqui, desse massivo. Essa é a ideia de uma aquarela relativamente simples. Várias camadas. Essa é a minha ideia mesmo. Olha, falei que eu ia mudar. Ah, eu não ia fazer água. Mas eu tô achando que tá tão bonito aqui, que eu vou deixar acontecer aqui um pouquinho mais. Pra... Pra gente ver o que faz. Isso que é legal. Aquarela, ela é mágica essa técnica. E de repente você... Tá seguindo por um lado. E acaba... E acaba... Indo por... Por o outro. Porque simplesmente ela vai acontecendo... Num formato... Diferente. Eu gosto de fazer... Assim, inventando mesmo. Tô inventando mesmo. Pessoal, essa... Paisagem aqui, tô tirando... Sei lá da onde. Da minha cabeça. Mas é legal porque... Aí vocês em casa com o tempo... Dão uma parada. Dão uma olhada. Vê. Né? Ó, já que tá assim, eu vou... Usar o spray. Aqui embaixo. Molhar um pouquinho mais. Já que a gente optou aqui, né? Pela... Pela paisagem, ó. Então eu vou precisar... Do verde aqui embaixo também. Porque eu tenho uma massa aqui, verde. Tá aqui. Aí, ó. Legal. Essa hora você observar. Ver. O que que você acha que surge. Bom, eu... Tô com o meu papel aqui... Brilhante. Eu vou experimentar pra ver se dá já... Pra fazer... Ó, ainda não dá. Tá vendo? Ele tá muito molhado. Na hora que eu faço a raspagem... O que que acontece? A água entra no suco... E fica mais escuro. Não é o efeito que eu quero. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou enrolar um pouco aqui ainda. Vou fazer outras partes. Né? Que é essa parte aqui do... Da margem. Então, enquanto esse pedaço... Daqui de cima seca. Tem umas diferenças assim. A gente vai... Olhando meio de longe. Vai começando a... A enxergar. Eu posso ter aqui, ó... Uma margem aqui. Pensar aqui. Provavelmente... Eu vou ter vegetação aqui, ó. Tá? Mas a gente vai... Aguardar. Eu enxerguei aqui... Uma possibilidade de fazer assim... Uma entrada. Aqui. Outra. E... Vamos ver de novo... Se a gente já tem o ponto... Para raspar. Porque também... Não pode... Ó... Bora já dar. Não pode secar. Ó... Eu... Se isso aqui seca... Adeus efeito. Porque daí... A gente não retira mais. Então... Ó... Onde me sugerir... Árvore... Eu vou... Fazer essa retirada aqui. E quero fazer os troncos... Com a técnica... Da raspagem. Bom... Então... Eu vou... Inclusive... Também raspar... Essa parte aqui... Tá bom? Aqui... Eu posso... Também... Já que... Né? Nós estamos tratando de... Reflexo... Também tirar aqui... Para baixo... Tá... Aqui... Ela está bem no ponto certo. Bem, bem no ponto certo. Eu puxo... Eu puxo... E sai... E assim... Lembrando que assim... Onde a gente raspe... Faz essa técnica... Não tem volta. Vai ficar... O papel está... Marcado... Portanto... Qualquer coisa... O que pode acontecer aqui... É escurecer... Pintar por cima... Enfim... Não tem outra solução... Se você não gostar... Como já está... Arranhado... Ó... Ele vai só... A gente vai só... A gente vai só... É... Se for necessário... Né? Escurecer... Essa parte... Mas... Mais nada... Tá? Bom... Vamos lá... Aí aqui ó... Quero que vá... Ficando mais sutil... Você vê que... Ela vai secando... Vai perdendo... Um pouco da cor... E eu vou dar uma reforçada... Isso é uma paisagem... Da técnica... Molhado sobre molhado... Que a gente faz... Com papel bem molhado... Bastante água no pincel... Pra conseguir... Esse efeito... Dessa mancha bonita... Que eu gosto... Não estou usando mão de cor não... E aí aqui... Ó... A gente resolve... Como que a gente vai... Trabalhar aqui... Essa parte... Tá? Então eu vou... Já... Colocar aqui na frente... Já vai... Abrir aqui uma mancha... Aqui ó... Eu vou colocar... Como se fosse... A outra margem... Numa relva... Pegar... Um pincel chato... Dar uma trabalhada aqui com ele... Olha aqui ó... Ó como ela... Aqui... Estava muito molhado... A gente só... Retira um pouquinho do... Do pigmento... Pra dar o efeito... Tá... Tá... Quero fazer o efeito da água... Então eu vou... Molhar... Agora sim... Então agora eu vou... Passar um... Um tom vai de... Azul... Um pouquinho... Desverdeado... Essa mancha aqui... Ela vai acontecendo... Eu gosto... Eu acho bonito... Então eu... No meu... Eu deixo... Olha lá... E aí... A gente vai... Trabalhando o reflexo... Até ali... Veja... Tchau, tchau. É isso pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado e tenham gostado dessa paisagem, tá? Se vocês curtiram, deixa seu like, tá? Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, clica no sininho se vocês quiserem ser notificados dos próximos vídeos. A gente coloca vídeo toda terça e quinta-feira, tá bom? E qualquer sugestão, qualquer dúvida, por favor, deixa aqui seu comentário na página que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá bom? Então, muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo.